Música Recentemente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Joinville divulgou dificuldades financeiras para manter os serviços à comunidade. Para ajudar a mudar a realidade dessa instituição, bem como outras unidades de Santa Catarina, um projeto de lei propõe parceria por meio de convênio entre o Estado e a Rede para viabilizar o custeio das entidades. A proposta da deputada Ada de Luca foi relatada pelo deputado Júlio Garcia e aprovada pela Comissão de Finanças nesta terça-feira. Deputados também aprovaram medida provisória relacionada à saúde, que valida o repasse de gratificação aos servidores. A proposta prevê ajuste do pagamento a profissionais do setor por produtividade, amparado em indicativos considerados ultrapassados. Já na área da educação, a medida provisória que foi aprovada pela Comissão de Finanças diz respeito ao novo modelo de parceria entre Estado e Associação de Pais e Professores, as APPs. A MP amplia a possibilidade de servidores terceirizados em algumas atividades profissionais dentro das escolas geridas pelo Estado. São 3.735 profissionais que ainda existem essa insegurança. Hoje, algumas escolas, todas as escolas necessitam de segurança, necessitam de zeladora, de merendeiras. Então, com esse avanço, o governo fazendo editais e licitações de empresas terceirizadas assumirem, ainda ficou essa parceria, ficou algumas pendências. Então, essa medida provisória, a gente fez um relato favorável justamente para que a gente possa ajustar essas pendências, ainda no ano de 2022, para que em 2023 todas as empresas terceirizadas possam assumir, realmente não ficar nenhuma pendência para trás.